Olá pessoal, eu sou a Lara e eu tenho 777 homens e eu moro na Holanda, esse é o número 1 de vídeo, nós já fizemos vídeo falando assim, nós estamos fazendo o primeiro vídeo de hoje, está de noite para o nosso canal e estamos fazendo coisas e eu tenho que falar coisas tudo e eu quero que eu volte, então eu vou ver para você, para o canal e vem para aqui para fazer outro vídeo, então para fazer um grande vídeo junto com você, fazer vídeos de piscina e vídeo de qualquer coisa que tem por aqui, tem outras coisas e vem com a gente para fazer outro vídeo vídeo cheio, 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 cheio de coisas legais, de aventura e vamos, nós vamos fazer outro vídeo e tchau pessoal, beijinhos, olá, eu sou a Lara e aqui estou junto com a minha irmã Jovorada e nós vamos fazer um filme da Chapeuzinho Vermelho e eu sou a Chapeuzinho Vermelho e nós vamos fazer com frutas de verdade ah, não posso comer e bananas e hoje é o primeiro vídeo que nós vamos fazer 1, 2, 3 e... nós vamos começar com o vídeo 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... vamos para a estrada fora 1, 2, 3 e... 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 Ah, não tem nada, eu sou uma droga, eu sou uma droga, eu sou uma droga, eu sou uma droga. Tem um lovinho atrás de você, tem um lovinho, o lovinho é meio doido. Você não tá, você só tá a magiçã, tá usando a sua magiçã, imaginação. Chega no caso da vovózinha. Rábio, eu vou correr pra ele não comer, não esquecer o vovózinho. Ei, agora chega no caso da vovózinha, chega. Chegou, chegou, chegou. Chegou, e agora, aqui com a boneca e dentro. Vamos andar agora, esse negócio fazendo a vovó. Agora você vai na floresta. Você vai na floresta. Vai ficar doente, você vai na floresta. E cheguei. Eu acho que era o clube, eu não. Uma vovózinha. Eu tenho alguns maçãs e bananas. E vovózinha, você está doente? Sim. Então, tá bem. E por que você tem grandes olhos? Porque eu sei que você vê. Ah, e por que você tem grandes olhinhos? E por que eu sei que você vê. E por que você tem grandes mãos? Porque eu sei que você não achar. E por que você tem grandes dentes? Porque eu sei que você vê. Ah! Vocês! A vovózinha! O que eu vou fazer com o vovózinha? Aí nessa hora o caçador entrou e matou o lobo mau. Morre! 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 Cai no chão! Cai no chão! Morre! Não! Morre! Não! Você morreu! Alguma coisa aqui! Você morreu! Eu peguei aquela... Morreu! Você morreu! Isso! O lobo mau morreu! Agora o Chapeuzinho volta para a casa da vovózinha! Mas a vovózinha está na barriga! É! Vamos! 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 Vai abrir a barriga da vovózinha! Loto mau! Abriu! Tira! A vovózinha! Tira! Tira! Pronto! Loto mau! Não se mexe Loto mau! Você está morto! Você morreu! Você morreu! Loto mau morreu! Você morreu! Você morreu! Loto mau morreu! Pronto! Pronto! Deixa o mal fumar aí! Vai! Vai lavar vovózinha! Só botar friozinho! Isso! Pronto! Deixa bem no chão! E agora vou costurar para ficar! E depois para não... Para não afundar! Para ser uma boia! Tá! Vai lavar vovózinha para casa? Vou! Vai! Vovózinha precisa comer! Por quê? Porque ela coloque de inter pena? Porque ela consegue sinercar o solo! É! Porque ela está muito velhinha ali doente! Leí, 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 leí! Leí, 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 leí! Bele, leí! Meu lobo mau morreu! Hi! Meuیا! Meu bisco tomático! Ah, Maria, Deus! Não, não, nós não voltamos! Vem! Morre logo, Mau! Morre! Mas ele agora voltou à vida e ele tem que agora amorrar! Amorrar? Aham! Agora vocês vão agradecer? É! E agora nós vamos fazer outro vídeo! Oi, Giovana! Agradece! Agradece quem estava assistindo! Nós agradecem você Ser assistido ao vídeo! Pra assistir ao vídeo! Você gosta? Você gosta de assistir ao vídeo? Então, bote no computador e bote muitos 300 mil 6 likes! 1, 2, 3 e... Ops de likes! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Hoje! Agora! Agora! 1, 2, 3 e... Tchau! Tchau, gente! Beijos!